Por quais fundamentos? Primeiro bem, Excelência, e eu gostaria de frisar muito esse ponto, é que nós não estamos diante do caso prático, comum e corriqueiro de responsabilização do ente público por contratação fraudulenta, sem concurso público. Então, saímos desse lugar comum, saímos dessa discussão casuística e comumente trazida a colação aqui da Justiça do Trabalho. Estamos numa situação diferente disso. Segunda razão para tanto, é incontroverso nos autos que a Fundação de Saúde, a primeira reclamada, foi criada por lei própria do município de Toraz, para prestar serviços de saúde que são delegação concorrente do município, para com os demais entes da União. Esta fundação existe exclusivamente em função de verbas que são dotadas de dotações orçamentárias solicidas pelo ente municipal. Esta fundação tem o seu diretor escolhido pelo ente municipal. Esta fundação é, portanto, gerida, inclusive, por um plano de gestão firmado com o ente municipal. Logo, esta fundação tem a sua razão de ser subaética do direito administrativo como uma agência executiva de especialização de serviços. Mas, suba a lógica do direito trabalhista, e vejam, excelências, reconhecer a responsabilização do ente municipal é reconhecer a autonomia, a cientificidade, a especificidade do direito laboral. É reconhecer a importância do direito ao trabalho frente aos demais ângulos do direito. Esta fundação, à luz do direito do trabalho, a primazia da realidade sobre a forma, à luz do direito do trabalho, essa fundação não passa de ser uma interposta pessoa prestadora de serviços para o município de Dourados. E nós sabemos que, à luz das especificidades trabalhistas, a interposição, a mera interposição, a mera intermediação dos serviços implica na responsabilização direta do seu tomador. por razões históricas de que a intermediação da mão de obra é, de ordinário, coibida pelo direito do trabalho. Porque, ao tempo em que se admitiu a intermediação da mão de obra pura e simples, nós temos tristes notícias na nossa vida em sociedade. Portanto, segundo o senso, me parece que essa é a razão de fato e de direito, a primeira razão da responsabilização direta do ente municipal, por todas as obrigações reconhecidas em, de favor da primeira reclamada. Porque nós estamos, sim, diante à luz da primazia da reserva expressão da forma, de uma mera intermediação da mão de obra. E não se aplica, repito, à desaustão, não se aplica todo o entendimento consolidado nas questões envolvendo a contratação sem concurso público. Porque esses reclamantes e esses recorrentes foram submetidos à aprovação de concurso público. Trata-se de pegar essa casuística específica e trazê-lo à análise do direito laboral. E reconhecer a vingência, a cogência e a importância do direito laboral. Se não a responsabilização direta, dado, tratado-se de uma maneira intermediação de ordem de excelência, ao menos a responsabilização solidária. E essa responsabilização solidária por quê? É em controvérsia nos autos e por levado documentalmente que é a primeira reformada da Fundação de Saúde passa por insolvência financeira devido a uma desordem na sua gestão. Isso está publicado no Diário Oficial. Na intervenção, por ocasião da proposta da reformação, a Fundação de Saúde estava sob intervenção do ente municipal. Com esse fundamento, desordem a iniciativa, eu não sei se eu estou a uma iniciativa financeira. Olha, se há uma desordem a iniciativa, aí está o congúnio, a culpa emergente, a culpa em vigilante, que repercute em violação do grupo de trabalhistas. E se há essa culpabilidade, se há esse congúnio, aí estão os fundamentos para responsabilização, se não solidária, do artigo 950, Parágrafo Cônico do Código Civil, tão comumente aplicado, nos casos de dano, de violação de direitos, em que as partes contribuem para tanto, ao menos a responsabilização subsidiária subsidiária do ente municipal. O que, aliás, essa responsabilização subsidiária é já reconhecida do plano de vista simular do eminor de tribunais do período de trabalho e pela jurisprudência que foi colecionada nos autos. Por esses fundamentos, excelência, nos parece que é sim a hipótese de acolher o recurso binário dos reclamantes e se declarar a responsabilização do ente municipal, por todas as obrigações reconcidas em desfavor da primeira reclamada. E veja, excelências, entre as obrigações está o reconhecimento do direito de estabilidade que está sendo mantido. E aí o juízo fez uma referência de igualção, se a fundação for extinta, esse direito de estabilidade é importante ter a responsabilização do ente municipal para que esse direito de estabilidade possa ser reclamado perante algum responsável, direta, solidária ou subrediariamente. O juízo falou, não há interesse de agir, está lá, se não é veneno ou é assim? O direito e o direito de petição e a tutela do poder judiciário não subletimem apenas a ideia de reparação da violação, mas também a que antes de haver a violação, a exceção e a ameaça de lesão possa ser objeto de tutela jurisdicional. E é disso que se trata, uma potencial ameaça de lesão que, ainda mais, é comprovado pela condição de insolvência, pela condição de intervenção e por todos os fatos que são controversos nos anos. Então, não se trata de dizer de ausência de interesse de agir nesse sentido. Por todos esses fundamentos, razões de fato e de direito, excepcionando o que de corriqueiro e tradicional citado na justiça de trabalho, que são essas discussões de vítima de emprego, de ente público, de trabalhadores contratados sem concurso público, nos parece, sim, que é um caso, sim, de provimento do recurso ordinário da máxima Zene para a responsabilização, se não direta, solidária, se não solidária, ao menos subsidiária, da segunda reclamada do município de Dourados. Muito obrigado, Zene.